Na onda do pumba, na onda do pumba, na onda do pumba as mina vai! Cai no meu pau e pula, 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 cai no meu pau e pula, pula Se ligou! Cai no meu pau e pula, 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 cai no meu pau e pula Na brisa ela fode, na brisa ela chupa Na brisa ela fode, na brisa ela chupa Chupa filha da puta, chupa, chupa, chupa filha da puta Chupa, chupa, chupa filha da puta Então acende o baseado e vamos foder as vagabunda Acende o baseado e vamos foder as vagabunda Na onda do pumba, na onda do pumba, na onda do pumba As mina vai, cai no meu pau e pula, pula, pula Cai no meu pau e pula, se liga E aí DJ, qual o nome daquela cida lá, busca lá É Ana Blunt, é essa mesmo, Ana Blunt Então acende o baseado e vamos foder as vagabunda Então acende o baseado e vamos foder as vagabunda Vê aí E aí E aí